Uhul! Valeu! Mano, não voar é uma bosta! Os cara te esquece pra trás, tá ligado? Bando de cusão! Vou fazer uma câmara mais 9 aqui então Putz, pior que câmara é Câmera das guardiãs Se eu não me engano, galera É aquela uma que tem a mulher que fica escondida nas sombras lá Mais 9 ainda Vamos ver, né? Vamos fazer um pulo pequeno Relembra como é que é que os talentos de tanque Pô, o Discord caiu bem na... Bem de sacanagem, hein, véi Opa! Mas foi só pedir Tá me ouvindo? Alô! Porra! Vocês não avisaram que voltou? Pô, acabei de ver Ia falar agora, viado Tá tomando um cu, vocês são muito lernos Caraca, véi Que que é? A necrótica está em quem matou o bicho? O Daniel falou errado aí, né? A necrótica é... Que morre bicho não dá Os bichos batendo É Ah... Demorou Melhor ainda Melhor ainda Cara, que... Que saudade de fazer dan... Nossa, não quero nem ver esse último boss aqui, véi Meu Deus Vocês puxaram uns caras danudos aí? O danudo é nóis O danudo é nóis O danudo é nóis? Então é nóis É nóis Ah é, só precisou puxar um Hiller, né? E o outro DPS ali, qual que é o E-Level dele? Ah... Ele é só 900 e pouco 5k de large Porra! Eu nem... Eu nem lembro onde que olha, véi E... 906? Tá errado Tá... Tem que tá Se não fodeu Tá errado Pô, vocês tão achando um... Uns cachorro morto aí, mano? Só entregar Que nóis, mano? Me deu o Joes Ah, é o Dona Pedra Joel Joex Ah, então o bichão quer ser carregadinho, né? É Tão lá dentro, ó? Tamo aí, chega aí Chega aí, chega aí, chega aí Oh, esse set aqui era muito da hora, véi Na época do PVP de Paladino, ó Shuuu! Hermanos del Noche Hello Porra Qual que era o meme que a gente fazia nos vídeos? Mas eu esqueci, véi Vem pra cá, Maria Não, esse é outro Dá pra lá, Maria Lembra que entrou um cara no time e nós ficamos zoando ele, véi? No grupo? Nós ficamos pesando lá dele, mas pesamos pra arregaçar Agora eu não lembro o que a gente ficou falando Cara, também faz mais de meio essa porra Meu Deus viado, vambora, gente A9 Anda A9 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 Tem jeito agora Cara, olha que... O burro Cara, que... O que cai de bicho lá que eu não sei Que staff da hora, viado Garra voraz Ai, que que cai lá pra vocês Pra pegar essa precheca aqui Escreve é garra voraz Isso é o pet? É Garra voraz Esse aí é bom pras noites de sexta de vocês Ah, o cara botou uma pedra que eu digitei Mas é um corno mesmo Garra voraz É um tentáculo de extraterrestre É rentar essa porra Hum... Vai falando aí se tá de boa Se quer que puxe mais Que eu tô destreinado, galera Eu não sei nem o caminho, mãe Ver os stack verde em vocês Tô com quatro já Então Cuidado, sua porra mata Quantos que dá pra segurar? Até uns noventa Ah Descobri agora Duas... Duas pulsadas que o bicho desce e morre Porra Tem que esperar pra resetar de vez em quando Moro Vamo tentar Puxa um pulo pra trás Puxa um pulo pra trás Pra trás? Então tá Tem que arrastar por causa das flechas dele Senão eles não estão me stand não Aí boa Nem fiz nada ele aí boa Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Ah, ha, ha Ah, ha, 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 ha ha Agra essa porra viado Tô agrando Mas eles não tem medo de mim Eles sabem que eu voltei agora Ha, 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 ha Fudido mal pago Fudido mal pago A câmera da... Eita Mata essa piscanha Caralho, DPS meu tá bruto Que porra é essa? Que eu voltei, cê tava com saudade Deve ser Tô dando dois milhão no lado Que iiii Tem que Tancar de frente pros bichos Foi o inscrito que me falou, não dá as costas É mesmo Agora você puxa pra cá Puxa mais, puxa mais Vem mais, vem mais Vem pro pai Ih fudeu, cê parou tudo Vai ser carregadão Ai ai Fica na freta, fica na freta E está com E está com o Outro debuff que é em revercedor Que está com 25% de life Eles aumentam o dano Eles dá um BL no bicho Ah, os caras Estão danados essa semana A semana tá mais justa Puxa, puxa pra cá Vem que vem que vem que cano Só veio um Tô falando Tô falando que a galera não tá respeitando Tô falando que a galera não tá respeitando Tem que pegar os cinco lá dentro Aí nós enrola Foca na caçadora sombria Caçadora sombria Achei Merda morfosa Puxa Espera, espera pra resetar Espera pra resetar Quanto que deu? Cadê? Eu tô resetado já, rapaz Então vai lá Tem que eu travar um, peraí Já era Tô escudado na cabeça do bicho Vem, chega pra frente Eu interrompi ele e vem andando Ah Fudeu Hehehe Boa É assim que o pai gosta Galera, ele tá fazendo pinos já, fi Ô, o druida não muda o bagulho do chão dele Ele não quer não, né? Bora Trupo do lado Apesar dele é romp essa merda Isso aí é chato, viu É Muito bom, muito bom E o cara chamou a gente DPS macaco esses dias Sério? Que engraçado de ruim Hague nada no boludo fila da puta 970, 980, você é uma bosta Burro pra caralho o cara, velho Não, eu voltei a pedra pro Kumai Eu não tenho sorte com um tanque Me level out Sempre vai cagar, a dash até é deus O cara tinha item mítico, mano Mítico Da Raid Porra, o cara era bruto, hein? Aqui cê lembra Aqui cê fraga a mecânica, né? Quem que é esse maluco aqui mesmo? Aqui joga uma shuriken gigante Cê tem que sair me movimentando, né? Tipo 10 hit kill Tá bom Então é nóis Posso? Ali Boga braga Estrupeco, mano É O Joeste deu uma arrancada boa ali Ó Lá vem esse curno, ó Aí cê cagou no palco Matosade, Matosade Tá muito pesado, né? Tá muito pesado, né? A gente tá perto O Pedro morreu? Porque tá no cara ali, ó É, e não vem pra mim esse curno? Alta aí, porra Tá no cu do bicho, o bicho saiu correndo Alá? Que curno Bate no bicho Bate no bicho Boa Ué, que corno, velho Isso não respeita mesmo Esquerda Agora nós estamos fodidos Cuidado com a mecrótica O Tug morreu aqui, ó Nao, 170 de leve Tomou uma pauladinha e já Nada, um monte de stack dessa miséria Que esses 250 ágeis Ó, o bom é que o Hunter já estupra ele de longe, né? Os bichão de longe É, nada O Hunter daí é meio bosta Não gosto bater Não gosto bater em nada Essa bicha é snob Boa, guys Pô, você tá melhor que o cara no 970, tá? Não, mas vocês tão dando a caua aí também, ué? Se estivesse sozinho tava fazendo altas cagadas Nada, nós dava a caua do xingamento no cara também Tudo pra gordo Ele não ouvi De xingamento? É, eu tava chegando na roda aqui Que dia que nós sofreu o raio pra caralho também num... Que que era? Healer? Nossa Teve um Healer lá no Alcoveld de Neltarion lá que encheu os farcos Um xaman lá Tô treinando, cara Ele falou, tô treinando, ele mandou essa? Tô treinando uma Mítica aqui em dia Tô treinando Ai... Suicidou Tá porra Mas é um cavalo É um cavalo Uai, acho que eu fui sincero Uai, acho que eu fui sincero Mas é um cavalo, bicho É um cavalo mesmo Nossa Senhora Só pra enrolar nessa Mítica, hein? Só pra enrolar O xaman cagando o bagulho todo O Tuck com a paciência do caralho Nós dois putos no Discord Aí o Daniel começou a falar merda O cara falou, poxa cara É... eu tô treinando Primeira vez que eu tô curando Igual a coisa assim que ele falou Porra Numa Mítica 13 Treinando uma... 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 Sacanagem Começa... Começa... Começa na mais zero, uai Não é possível O cara tem que aprender as paradas de curar primeiro Isso não era ruim de level não Mas não sabia curar não Tá... Seguinte... Eu lembro Você lembra, né? A segunda fase não precisa esconder não A terceira que é bom Tá... Segunda fase você acompanha o boss A terceira que é bom Tá... Só... Ah, no início não adianta Vai correr Ah, não precisa não Ele tá com tirânica também Ele morre rápido O negócio é pra cima Oh... Vai ficar pior Não puxa da... 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 Da apestade branca não A apestade é nossa Ah é? Então demorou Uh! É o brinco do... Do Argus que eu e o Daniel tem Top Olha lá Esse viado... A... 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 Ai, foca no cidade Ai, caralho, eu tô com medo dessa nocrótica Essa nocrótica Sua alma é minha, rapaz, é do senhor É, Daniel, nós temos que ripar o bicho aqui na velocidade Ele tá fudido Agora já puxa pra cima Olho, filha da puta Sério Rima minha alma minha, o que, maluco? É, mano, o cara tá querendo roubar minha alma aí na humildade Nossa, tem muito olho, mano Ai, ele me jogou no buraco Não, voltei Caralho, eu tô Mano, ele tá me jogando Morri, velho, o bichão me jogou no buraco Fui arremessado Se não tivesse tanto áudio Confia, confia Filha da puta, olho desgraçado Eu tô vendo pelo buraquinho aqui, ó Ai, joguei no buraco Cai no buraco também Mano O Healer tá vivo O Healer tá vivo Vamos fazer lá no canto mesmo, velho É, macaquear não Vamos pro canto Os áudios tem que matar os áudios de rato Foca só o bolo não Daniel cagou o bagulho Como é que ele te matou? Me matou? Jogou lá no buraco É, eu também O áudio, ele O Pedro tinha morrido Então o bicho veio tá acima de mim com os dois áudios Aí me mataram Eu levantei Fui me curando Ele me jogou no buraco Morri de novo Mano, muito filho da mãe, velho Só queisson Só Enfim Meio Só Só Aquela manhãzinha das Guardians lá Que é uma Malinha, né? Como é que a chama mesmo? Até esqueci o nome dela Guardana É Get Knocked on the Hole Prontos? Só vamos? Prontos Eu vou puxar ele ali pro canto mesmo Eu vou puxar ele ali pro canto mesmo Bora Fazer o modo antigo Espanhar pra dar pra lá É não, que... Vai dar pra lá Vai dar pra lá Vem pra cá Maria Maria É ué Muito mais sossegado Uou Aí é melhor ficar aqui mesmo Eu vi esse jump aí Não esquece de usar a parede Mas a arde é vida Eu to puxando eles aqui É vida não, evita a morte É Número 2 Oi O resto que eu fiquei Vai vins Ó Mano Eu to pulando aqui que nem o... Pipoquinha Agraça tudo aí filho To puxando Vai que é nois Mata aí Daniel Tem que ser aqui dele Mata um grondão Tô estornado Bozni, Bozni Bozni Calma, 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 calma Ah, já morri Ah, com mais papel É, eu não sou tanque não filhão Não sei porque que ele saiu de mim velho Eu usei o bagulho pra puxar o downtown O cara me deu o resto O Kumai ta batendo muito pesado Tô Boa galerinha Isso aqui foi suave Foi só duas vezes Dungeon Boa A Nigéria ta foda É ué A Nigéria ta foda Porra da Nigéria É aqui o elevador né Não é não? Ah não É aqui ó Pera aí que eu vou soltar o boneco aqui ó Boneco Grupo bicho, grupo bicho Que boneco kumai Aqui ó Consertador aí ó Ah Bora, bora, bora Pera Tô tentando clicar nesse bicho One time one time One time one time One time one time Boa galerinha É nessa DG aqui que tem aquele, tem aquele birro Ah é esse filha da puta mesmo Ô bosta, tem que virar a estatueta Além de virar tem que matar uma estatua lá que é a Ad viu Sim, eu lembro Aquela porra da web Eu tô de CD mas é pra puxar Pera aí, pera, pera, pera Ah sorry Bora, bora, bora Eu vou bufar um pouquinho Sorry mama I never need to hurt you Né? Não, não Calma aí Caramba os caras tão batendo um pouco Pouco mesmo Nada velho Não tem nada de CD Olha a vida do bicho mano Agora que é essa merda Agora que é essa merda Boa Já vira, vira o rolê, vira o rolê Tá certo Já vira mais um Isso aqui tá certo Isso aqui tá certo, isso aqui tá certo Vira esse Boa 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 Não vai precisar não Vai não, vai não Ai ai Bora Líndio, líndio Isso aqui tá mais 9 mesmo? Que? Sim É que vocês tão muito bruto cara Em um mês os caras pegam 980 de level É ruim Em 4 meses eu farmei Foi 1 bilhão 1 milhão 1 milhão 1 milhão e 200 Nós perdeu o medo de raidar com os gringos Ai nós foi embora Ah, isso é bom velho Pô, os caras Você sabendo as mecânicas já era O cara pode falar o que ele quiser pra você não ser É E outra coisa O cara te xingou O cara te xingou Você xinga ele Assim que os caras te respeitam na raid Né? É, respeitam o quê que você? Se quiser dar um blzão aqui com o maia Pra trazer a raid de pressa Tá bom Cara, que saudade de fazer dungeon velho É a coisa que eu mais gosto de WoW É fazer raid dungeon, na moral Ai Faz o que eu vou lá embaixo Oh my god Oh my god Oh my god Boludite de mierda Ah Cala a boca bichão Morre aí Fica quieto É, não congela não Por favor Boa, solado Mesmo caminho Mesmo caminho da erveira Tem que voltar por eles 37 segundos Qual que é a DG mais forte que vocês fizeram? Eu acho 14 Pega não 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 Que pedrada velho Acabou com o Daniel Como foi essa? Não é pra ele não, cadê? Vamos que o cara tá indo É, ué Ué, então porque que não era pra puxar o bicho? Mas dá, pode dar pra esquipar aí Ah, viadagem do Daniel Ah, tá Eu até olho as viadagens do Daniel O cara é metódico, rapaz É, fresco Aqui tem que esquipar o bicho Panamizar os CDs Desculpar o bicho? Esquipar Eu até de estrupar o bicho Mas estrupou ele ali atrás Que merda aí Pega a luz Pega a luz, seja o que Deus quiser Nossa, eu não lembro Vamos torcer pra dar pra fazer alguma coisa aqui, hein Mentira Se o aipar O mais brabo aqui embaixo é o aranha Ah, esse aqui eu não sei fazer não, véi Pega a luz Tem que matar todos, olha lá, o nego subiu Nesse cantinho aqui, ó Tem que cair todo mundo junto, né É verdade, o cara subiu, hein É, o cara subiu vai se foder Pera aí, pode ir embora Não, tem um maluco que subiu lá no elevador Ô, Healer Não tem? Deixa eu ver Ô, Healer não, bora Foda Ai, carai Meu Deus Pode ir, tá pulando aí Pula, pula, pula Calma, viado Pula aí A câmera tava virando, véi Dorgas Ah, peguei necrótica Boa Tem que matar aquelas ali atrás, não Tem que matar aquelas ali atrás, não Aqui você vai lá pro meio, ó No meio das três paradinhas aqui, ó Despeta aqui, ó Já pula aí embaixo Cadê? Agrou Caral, pula não Pulei, já era Ah, já foi Deixa vir tudo Ah, agrou a bicha não Por sorte, mano Meu maus Parou no segundo Meu maus tá virando sozinho Dando 360 graus aqui, véi Só posso ter essa, porra Tem uma filha da puta aqui no canto aí Boa Que engraçado que O sinalizador do Hunter Liberta dos Mostra os ars também Sim E funciona lá na parada lá no final, tá? Funciona lá no final, pula Tem uma conquista lá Que é não pegar a luz E usar alguma coisa pra poder passar Não encostar no bagulho, entendeu? Você matar sem encostar e Não usar a luz Naquela luta Você é conquista Tem uma aqui atrás, ó Só os vagabundos Ficam escondidos lá pra trás É Aí dá teleporte ainda Tá Rapaz, primeira vez que eu passei aqui sem fazer muita merda Geralmente eu faço Geralmente eu faço Aí eu vou logando na vida Aí ó Já vai garantir um balzão legal, ó Nessa semana aí Nossa É mesmo Nice Tem a Tem a pedra dele, né? Pode ruxar aí Nice, guys É, ó Solta a luz aqui no chão Solta aqui já Ah, é porque se passar na ponte dá merda, né? Dá ruim Dá um dano legal, né? Como é que solta ela? Só pôr aqui Ficar nela Cara Agora 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 fodeu Isso aqui eu tenho histórico de perder 20 vezes seguida O real Leo pega a luz O healer pega a luz Ah, deixa eu pega essa merda aí Vão lá Vamos cagar tudo Willeman Você flaga aí, né? Você tem o chão, burla Vamos lá Vamos lá Na hora que ela mandar aqui a paradinha, não precisa correr atrás dela não, que eu achei ela Beleza, ela já deu uma sumida já Achei, achei Cadê? Ela esquivou, ela esquivou Ué, a luz caiu aqui Ué, que loucura velho Vai com a luz Peguei Tá na fórmula, todo mundo tá olhando com a luz agora, na movimentação do bagulho Tô concentrado Aqui ó, aqui ó Boa Tá iluminando direito essa porra? Vai no canto, vai no canto Boa É que eu tô tendo que ir junto com o Do bagulho hoje Aqui ó, direito de novo Aqui ó Aqui ó Ah fudeu, no cantinho, no cantinho Que? Quem voou Não, o maluco se matou A luz, a luz, a luz, a luz Soltar a luz? Ih, tem um adi Tem um adi essa porra Pera aí, acho que eu peguei Caralho Chega mais Chega mais Aí ó, aqui ó Nossa A paradinha roxo no chão A paradinha roxo no chão Fudeu Aqui no meio já E fudeu Sai daí, sai daí A paradinha roxo no chão Hum Vai morrer os três? Morreu Vocês dois aguentam, vai Puxa o ar, puxa o ar Tá aqui esse corno Tá aqui esse corno Eu vou morrer Ah, ele me jogou pra fora Não acredito, velho Eu me curei e ele me jogou pra fora Mano, não Ainda não é um believable Ah, cara, foi muito quase, viado Agora fudeu, sem CD É É, o healer é melhor pegar mesmo Porque eu tava tentando bater E correr E andar E roxo É foda O healer fica só longinho Só de boa Perde o DPS Tá no tempo ainda Não, com seis minutos né Come esse boss aqui duas vezes aí Bora, bora, bora Ó, o my cat form ele não consegue curar Não, o my cat só tem que correr Na fase da luz Agora com o my vai brilhar, ó Mais ou menos, tá tudo CD Ó o ad, ó o ad Nasceu perto Tomar porrada Olha lá, o otário Cadê? Matou? Eu sofri demais E não preciso Me lembrar sequer Se não tivesse tudo CD A gente matava rapidão Do jeito é mesmo na fase Acho que é porcentagem, né Aqui, aqui ó Aqui onde eu tô, aqui ó Aqui Cuidado, é lado de novo Aqui, boa É sempre full direita, é isso? Opa, aqui ó Lá no cantinho E aqui na frente mesmo, acho De novo, de novo Agora você se fudeu Agora você vai descer tomando Tomar um estrupe Aí das tetas Esconde agora, de novo Caralho, bati 2kk, velho Que sonho Tade, 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 tade Ah, ah, deu ruim Deu ruim Ó o chute online essa porra Milagre Ah, não me joga pra fora não É só o que eu peço Vou jogar uma dela pra fora do curso Boa moleque doido Acho que o cara não tinha nem feito a câmara ainda É a mesma vez que o maluco faz isso aqui Caraca Que? Tipo 9 Olha os caras só nos itens Pegou nada? Peguei nothing Que medo Nossa, o olho de achara... Pegou o olho de achara 8? Olho de achara 8 Mas sim demais Suave, é? Olho de achara é... Essa aqui não é 9? Por que eu peguei uma pedra 8? É porque eu tô sem jogar faz tempo, né? Quem que o chute inditor aí? Ah, o camarada lá Ok Boa guys, boa 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 Tchau 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 Tchau